Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas A outra diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante